Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje não tá nada bom, moleque! Fiquei muito puto com Clash Royale. Eu peguei um cara muito apelão que me deu uma raiva da porra, mano. O cara ali, ó, o cara é um nível mais baixo do que eu e eu fiquei simplesmente puto, mano. Puto da vida. Eu colocando ali minhas tropas, tentando chegar junto ali, ó, e o cara com o mago e a peca do lado esquerdo. Santa peca maldita, moleque. Tentando me defender ali, congelei o mago do cara, tentando dar dano na torre da direita. Me defendendo, tentando de alguma forma me defender. Eu errei aí, você viu que eu coloquei muito em cima, eu devia ter colocado mais no meio pra chamar ela pro meio. E aí o cara veio com peca, mas... é... mago por trás. E do lado direito ele veio com peca também, mano. Olha que revolta, mano. Ele já levou a minha tropa, a minha torre da esquerda, moleque. Eu fiquei muito puto, mano. Eu resolvi fazer pra vocês alguns vídeos do que eu passo aí no dia a dia. Então, alguns vídeos vão ser ataques meus contra o que vier aí no dia. E aí o que eu achar bacana eu trago pra vocês. E aí eu trouxe esse porque eu fiquei muito, mas muito puto. O cara colocou ali mais um combo. Combo de dragão com bruxa. Ele tem tudo. Parece que ele tem todas as cartas do mundo ele tem lá, né, mano. Que ele tá conseguindo tirar da cartola vários combos, mano. É... mago com peca, dragão com bruxa. Puta que pariu, né, mano. E aí eu tentei derrubar aquela torre da direita. Ela não caiu. Aí eu na torre da esquerda tentando com corredor. Me defendendo. Agora ele fez um outro combo. Corredor com mago. Mano, quantos combos esse maluco tem, mano. Ele só levou tropa pesada e tá conseguindo fazer uns combos top. E aí ele consegue destruir a minha tropa, meus servos, com as flechas. Mano, pensa no nervoso que eu passei. Eu tenho certeza que você aí do lado também já passou muito nervoso com o Clash Royale. Eu fiquei puto e falei, mano, eu vou destruir essa porra dessa torre do lado direito. Já joguei um Fireball. E aí na torre da esquerda eu tentando derrubar ela de alguma forma. Tá quase empatado ali, ó. Nas torres, né, nas torres que sobraram. E eu tentando de alguma forma derrubar a torre da esquerda dele. Ele se defendendo ali com bruxa e o dragão. Quase derrubei lá também. E ele soltou uma peca do lado direito. Eu me defendendo ali com os servos. Ele soltou na mesma hora o mago. Mano do céu. Eu devia ter imaginado que ele ia fazer isso. Mas fiquei muito puto. Tentei destruir o mago lá atrás. Ele soltou outro mago. Mano, da onde ele tirou tanto elixir pra fazer isso, moleque? E aí ele veio com um combo. Um combo simples. De duas pecas e dois magos. Cara, eu fiquei muito puto. Rapaziada, quem ficou puto com o Clash Royale em algum momento da vida aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você já quase jogou o celular, o tablet na parede. Porque eu fiz quase isso nesse momento, mano. Tentei derrubar aquela torre da esquerda pra empatar. E ficou por um. Por um, rapaziada. Ah, mano. Se inscreve no canal. Deixa aqui o like. E não me vê com papagaiadas, moleque. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí